2024 chegou com grandes ofertas e o menor preço. Vem pro Coelho Diniz. Sabão em pó amacitel é 1 quilo, só R$ 5,99. Mortadela tradição pif-paf, só R$ 5,99 o quilo. Frango passarinho princesa, só R$ 7,99 o quilo. Linguiça suína pif-paf ou linguiça de frango sadia, só R$ 14,99 o quilo. Aceia em músculo, paleta ou maçã de peito. É extra, é fresquinha no balcão de açougue, só R$ 19,99 o quilo. Energético Fusion, é pet 2 litros, só R$ 4,99. Cerveja Brahma, é latão, só R$ 3,79. Tá comprovado. Coelho Diniz, sem comparação.